Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Julia B, traz mais um vídeo para vocês de Roblox. E no vídeo, eu estou aqui de Nunca Tinha com a Cris. Fala galerinha. E a gente vai fazer algumas trocas, mas é meio diferente. Isso mesmo, estamos aqui no Adopt Me, vamos tentar fazer algumas trocas e tem uma inscrita que lançou um desafio. Se eu não me engano, o nome dela é Duda Gamer. Duda Gamers. Se eu tiver errada, Duda, apareça e me corrija, mas acho que é Duda Gamer. Cada troca que a gente fizer... A gente vai mostrar o nosso rosto. Isso mesmo, cada troca é uma foto. Tô com medo. Cada troca, uma foto nossa. Tá bom. Então bora? Não se esqueçam... De se inscrever no canal, deixar o seu like e atirar o sininho e dedicação para não perder nenhum vídeo novo. Então bora lá? Bora. E para começar, eu vou pegar o Shadow. Temos dois. Se tiver algo muito bom, eu ofereço os dois logo de cara. Nossa. Ou tem um Shadow aqui, a gente pode oferecer dois para ver se ele dá outra coisa, né? É, pode ser. Dá para tentar, né? Dá para tentar. Fresita Underline Games It. Vamos esperar ela colocar. Um grifo dourado. Um grifo dourado. O Shadow vale mais, né? É, realmente. Squishmallow. Squishmallow. Ah, tá. Disfarça. Uma arara. Um unicórnio, mais um coelho e mais um puma. Também não dá. Também não dá. Jimmy. Ai, meu Deus. Quê? E ó, gente, vocês sabem que a gente não tem dó de trocar, né? É, a gente não tem. Um Blue Dog, um cangurô, um pinguim e uma pantera. Não, né? Não. Henrique Stranger. Stranger. Um búfalo. Um búfalo zumbi. Um búfalo FR zumbi? Um búfalo. Não. Não. Olha aí quem apareceu. Ah, o Burrito. Cate Burrito Taco. O Burrito voltou. Julia B, não fique emocionada. Vamos aceitar a troca. Ele tá trocando com outra pessoa, Julia B. O Burrito voltou, gente. Vamos oferecer os dois shadows aqui. Vai que ele dá outra coisa. É, vai que ele dá outra coisa, né? Deu. Bate. Calma aí. É, de repente ele não tem outra coisa, né? Por que ele não dá o shadow também? Nada aí não vale, né, Ju? Ah, mas é por dois shadows. Não, mas a gente não ia trocar os dois shadows assim. Não. Gente, a gente enviou a troca, mas pra pessoa, vai que interessasse a pessoa, né? Ter mais dois shadows. Sim, sim, ter mais dois shadows. Julia B, não se emocione. Alpino macaco. Julia B tá emocionada com a presença do Burrito. Uma reina. Um ovo. Ah, sim, gente. Pra quem não sabe, quem acompanha o canal deve saber a história do Burrito, né? Do Burrito. Mas tudo bom. Cadê o Burrito? Ó. Ó, o Totoneum. Não comece a procurar o Burrito. Burrito? Burrito, cadê tu, Burrito? Burrito, estou te procurando. Um T-Rex filhote, um golden adolescente, um ovo e uma caravana da bruxa, gente. Cadê o Burrito? Olha o Burrito. Ah, o Burrito tá trocando com outra pessoa. De novo, ele tá trocando com outra pessoa. Meu Deus do céu. Todo mundo trocando com outra pessoa. Tururu. Burrito, cadê você? Steven. Steven, 27, 2008. Um albino neon. Um albino R. Um T-Rex, um blueberry e um hoverboard. Um cachorro neon, né? O blueberry que ela falou ali. Gifofa. E a Gifofa, o que ela vai oferecer? Tchanan, 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 tchanan. Burrito. Seja fofa, Gigi. Seja fofa, Gigi. Coloca uma coisa boa pra gente. É, que é grátis. A Gifofa, Gifofa não tem nada, né? É. Burrito. Burrito. Já está trocando com outra pessoa pela terceira vez. Vale. Sugir. O que o Sugir vai dar? Um, nossa, cheio de pets dourados. Três dragões dourados, mas infelizmente vale um pouquinho menos que o Shadow, né? Burrito. Burrito. E com o Burrito vai dar, meu Deus. Um canguru, um dragão. Uma abelha. E eu vou dar o seu gato. E deixa eu falar uma coisa. Eu vou... O amor da Júlia pelo Burrito acabou de acabar com essa trade que ele ofereceu. Eu vou dar o seu gato. Ah, ele não vai querer só o gato. E dá, adicionar. E que mais? E uma mumu. Ó, não sei se vale, viu, Ju? Até você resolver... E um dálmata. E um dálmata. Até você resolver, a menina já desistiu. O Burrito vai negar essa trade. É, Burrito. Burrito. Burrito, o amor da Júlia B acabou de acabar por você. Tchau, Burrito. Tchau, Burrito. Olha, tem gente te xingando. Não é, é outra. Estão chamando alguém de burra ali, não sei se é nós. Não é nós, não. Burrito. Burrito, desculpa, Burrito, mas não foi dessa vez. Henrique Stranges. Fã da Júlia B, tá escrito na cabeça dela. Obrigada, pra quem é nossa fã. Um zumbi. Um gato. Um gato? Um gato das neves, né? Ah, tá. R. Calma que eu nem mando. Ó, o Jimmy já mandou troca. O Jimmy... Um blue dog, um canguru, um pinguim e uma pantera. Não dá. O Henrique de novo. Olha Henrique. O que eu acho que dava mesmo? Nem sei. O búfalo. O búfalo. Desculpa, Henrique, não dá. Vamos dar uma vortinha? Cadê o povo desse... Aqui, calma. Cérvio. Calma, tchaca Cris. Calma, tchaca Cris. Calma, tchaca Cris. Porque... Dá o FR junto, senão ela não vai querer. Sim, então. Acho que ela não vai querer de qualquer forma. Negou. De qualquer forma. De qualquer forma, a menina não ia querer, né, gente? Uma coruja. Essa menina é do... Do chado? Não. Por acaso? Uhum. Não. É essa daqui, ó. É a Buttercup. Buttercup, Buttercup, Buttercup. Dragão dourado. Dragão dourado. Dragão dourado. É o dragão dourado. É o dragão dourado. É isso. É o dragão dourado, gente. A pessoa do chado não aceita a nossa troca. Tem mais gente aqui escondida. Ó, o dodô. Ah, vamos pegar outro pet. Partiu. Ó, já mandaram uma troca. Carmelji. Frida, Underline, Garapo. Filhote. O macaco neon. Um. Cybertooth. Não, o Deinônico. Ela ainda tirou o Cybertooth. Deinônico. Mas não dá. É o Deinônico. Cate Burrito. O Burrito. O Burrito. Burrito, Burrito. Tá perseguindo a Júlia. Mas não dá, Burrito. Acabou, meu amor. Para você. Pê, o quê? Pecalou. Pecalou. Olha. Olha, ele fez neon de todos os pets. Que legal. Que legal. Como é que a pessoa tem que... Assim, eu não ia ter paciência para cuidar dos pets. É, porque você não cuida, né? Porque quem cuida somos nós. Tá à noite, vamos pegar o Deinônico. É, vai que rola uma oferta pelo Deinônico. Vai, Deinônico. Confio em você. Vai, Deinônico. Vamos conseguir algo bom com o Deinônico. Olha. Uma oferta. Uma oferta pelo... Deinônico. Deinônico. Lútef. É, essa oferta é uma oferta fantasma. Uma oferta fantasma. Não aparece para a gente. Não aparece para a gente. Ela é fantasma. Isso, é fantasma. Olha isso. Gente, o que acontece? Apesar do... Vocês estão vendo isso? Estão vendo. De repente vai ser capa do vídeo, tá bom? De repente. Vamos ver. Talvez. Talvez não. A coisa mais interessante que aconteceu no vídeo até agora foi esse menino querendo ganhar de graça um negócio. Ainda bem que a gente não botou o rosto ainda, né? Ah, é verdade. O desafio da troca. Para a gente mostrar as fotos. Também não. Vocês estão vendo que a gente não aceitou as trocas porque até agora foram todas injustas, né? É, gente. Não teve nada assim que falasse, ah, elas poderiam ter aceitado. Pior que não teve nada. Tu trocaria o Deinônico por um... Blue Dog? Não sei. A gente está aqui com o Deinônico e ninguém está mandando nada. É, mas até agora ninguém está oferecendo nada. É, vamos lá para o outro lado. No vídeo que eu fiz sozinha e escondido da Julia B... Separa, tia querida. Me ofereceram um unicórnio neon. Você não vai querer o ar. Coloca o Deinônico antes. Coloca. E aí, ó. Três T-rex. Para a pessoa ela vai, tipo, né? Eu daria um T-rex depois da troca também. Se ela tivesse um T-rex, ela pode fazer um T-rex neon e ainda vai ficar com o Deinônico. Vamos aceitar? Vamos aceitar? Vamos aceitar. Aceitei. E aí? Negou. Vamos oferecer quatro T-rex, então. A pessoa sumiu. É, eu mandei tempo. Eu mandei tempo. Coloca o T-rex. E daí agora você... Coloca o T-rex. Ai, calma. Aqui. Aí agora vamos tirar e colocar o Deinônico para ele ver. Para ele ver que a gente tem quatro. Isso! Que a gente quer dar depois da troca para ele. A pessoa não deve estar entendendo. Ela quer... Quê? Como assim? Ela negou. A pessoa deve dar tipo... Oxi. Como assim? Eu queria muito ele neon, Ju. Vamos tentar outra oferta? É. O Deinônico e o quê? O tempo que a gente pode dar? Três Tucanos? Não, ele não. Três Tucanos não vai querer. E mais alguma coisa. Tem que ser legendário. Legendário? Nós não temos. Tipo... Cangurus. Cangurus. É. É. Vamos dar dois recém-nascidos? Não, não é para essa pessoa. Estou falando para a pessoa do... Não, essa troca não vale. Estou falando para a pessoa do... Do... Do Dodô. Ai, espete está me confundindo toda, gente. O nome dos pete. Um unidourado. Um unidourado, Ju. E aí? Um unidourado. Um unidourado. Bom. O que você acha? Quer aceitar, Ju? Se você quiser, eu apoio. E aí? Será que vai rolar foto? Será que vai rolar aquela foto nossa no canal? Para todo mundo ver. A pessoa não quer aceitar, ó, gente. Não é culpa nossa. Não é culpa nossa. Ê! Vai! Uma foto aí na tela. Agora vamos tentar mandar de novo para o unidourado e os três de Rex, para o Dodô. E, gente, vamos passar agora a foto na tela. Steven. Steven? Steven. É o búfalo. Não, é o T-Rex. Isso aí é o que queria os pétalos grátis, o Deinônico. Ah, tá. Não vou aceitar também, não. Na verdade, não ia aceitar de qualquer jeito, né? Janjo. Janjo. Xanjo. Xanjo. Ó, uma ofertinha boa. Um Frost, um T-Rex. Meu Deus! Um macaco ninja e um albino, mas não vale, Ju. Aí eu acho que também não vale, mas assim, minha oferta está sendo muito boa. Mas foi a melhor oferta de hoje. Ó, o Steven de novo. Vamos mandar para ver se ele muda. Acho que ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ele coloca as coisas muito rápidas. Não, agora demorou um pouco. Eu acho que ele está querendo muito pelos pets dele. É, esse daqui que estava querendo os pétalos grátis. Nossa, os pétalos grátis. Jifofa. A Jifofa, aquela hora, não colocou nada, lembra? Sim. O que é isso? Uma asa, um kitsune. Um deinônico. E uma rã. Não dá, Gi. Não sei se essa é... Caltrin, Caltrin. Caltrin. O que é Caltrin? Caltrin. O cowboy Caltrin mandou esta oferta. Cheio dos pets dourados. Olha. Cheio dos pets dourados. Mas, assim, perdeu o valor, né, mãe? É, perdeu o valor e nós conseguimos um hoje, né? Com a Cris. Mesmo perdendo valor, você trocou o deinônico por um, né? Mas tudo bom. Tudo bom. Você troca o coisa? O coisa. Como é que a pessoa vai entender que é o coisa? Eu troco por isso. Não, só esse. Só isso, Ju. Ou. Tira o chá do... É que ele está dando uma banheira. Banheira? Uhum. E a banheira tem valor? É o da legendária. Ah, mas tudo bom. A gente tem um monte de essas coisas legendárias e a gente nunca consegue nada por elas. A pessoa fala que vale, vale, vale e não vale tanto, sim. Um paparrote. Um unicórnio. Um coelho. Coelho gordo. E um puma. E um puma. Não dá. Não dá. Não dá. Será que vai rolar mais uma foto? Tô achando difícil. Um gelove. A gente mostrou uma vez nosso rosto. Um bate. Gente, eu amo o bate, mas a pessoa, quando você for oferecer um bate por um chado, saibam que vocês têm que adicionar mais alguma coisa boa, porque o chado vale mais. Tipo, nem espera a pessoa adicionar. Você só fala. É. A pessoa do bate tem que adicionar algo a mais pelo chado. O chado vale mais. O chado vale mais. Black? Resumindo em uma palavra. Em algumas palavras. É. Tudo bom. Tudo bom. O que que vem aí? Uma... Ó. Gente, a gente já encontrou com essa pessoa. Você não acha que a gente já encontrou com essa pessoa? Não. A gente teve uma oferta num vídeo muito parecida com essa. Era um macaco... Eu editei esse vídeo hoje. Era um macaco... Pelo chado. Era um macaco. Um outro macaco. Só que não tinha esses dois pets aqui debaixo. O ganguru ia... E aí, Júlia B? Não tô gostando da cara da Júlia B. Ela tá em dúvida, gente. Ela tá em dúvida e isso não é bom. O corvo. O corvo. Você trocaria? Ah, talvez. Vai. Mostra meu rosto logo. Já mostrou. Uma hora dessa já mostrou o rosto. Aí não, né, moça? Mostrar o rosto. Você já mostrou. Já tá lá atrás no vídeo. Já coloquei a tua fotinho. Já editei e coloquei a tua fotinho. Vou escolher a foto mais feia que você tem pra postar lá. Brincadeira. Você não tem foto feia. É difícil ter foto feia porque você é linda, né? Ah, sei, Tchaca Gris. Sei, Tchaca Gris. Vamos ver essa oferta. O bate. Um dodô. Um bate, um dodô. Um tifone. O corvo. Não. O corvo vale mais que o bate. Tá. Caltrin. 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 Uma porta. E três pets dourados. Dois. Dois pets dourados. Achei que ia ter mais um ali. Também. Não dá. Eu acho que tá começando a repetir as ofertas. Não tô gostando disso. É a mesma pessoa. Calma aí que eu vou dar o... Ela viu que a gente ficou em dúvida, que são pets bons. Só não gostei muito que a hora ela colocou um canguru ali que eu não gostei e agora ela nem colocou. Colocou um ovo. Mas você sabe que a gente não tem sorte com ovo, né? Melhor não, Ju. A gente tá com dois chaves. Steven. Stevenin. 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 Ai, o cara... É o menino. O cara não, gente. A Cacris tá gravando um vídeo. É a pessoa. O menino do macacobino. O cara. Luftiboy. Esse aqui foi o que eu queria grátis. Então, gente. Espero que tenham gostado. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.